A atriz Catherine Waterstone será uma das personagens principais do filme Animais Fantásticos e Onde Habitam, que é baseado no livro homônimo de J.K. Rowling. Ela fará a personagem Tina, uma bruxa americana que acaba topando com o Newt Scamander, que será interpretado pelo Ed Redmayne, em Nova Iorque, enquanto este está à procura de Animais Fantásticos para catalogar e escrever, enfim, o seu bestiário. Segundo fontes do site Variety, o ator Forrest Whitaker está prestes a assinar contrato com a Lucasfilm para viver um dos personagens de Star Wars Rogue One, filme que é um spin-off da saga intergaláctica criada por George Lucas e que será dirigido pelo Gareth Edwards. O filme Gambit, que contará a história solo de um dos personagens mais amados da Marvel, que foi criado pelo Chris Claremont e também pelo Jim Lee, que será interpretado pelo Shane Teton, já tem diretor. O diretor será Robert Wyatt, de Planeta dos Macacos, O Confronto. E é o seguinte, cara, com o diretor já anunciado, só nos resta esperar agora as primeiras imagens de produção, de bastidores, imagens conceituais, enfim, tudo aquilo que costuma vazar para nosso delírio e deleite, nerd. Não deixe de se inscrever no nosso canal e nem de curtir nossa fanpage no Facebook. Não deixe também de compartilhar esse vídeo e a gente se vê amanhã. E aí